Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. A Palavra de Deus é para ser posta em prática. Lá nos tempos de Jesus, ele andava pregando. Quantos e quantos fariseus e doutores da lei ouviu as palavras dele, mas com o coração fechado. Sem nenhuma vontade de seguir seus ensinamentos. Infelizmente, hoje em dia, também muita gente lê as palavras do Divino Mestre não para pô-las em prática, mas motivado apenas pela curiosidade. Será que isso adianta alguma coisa? Para Jesus, tal pessoa é semelhante ao construtor de casa sobre areia, que será derrubada pela primeira chuva que cair. Como Jesus quer que ouçamos os seus ensinamentos? Veja a ideia dele na parábola que será lida na missa de hoje, Coríntia e Mateus. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa em cima da rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram conta daquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Como essa parábola mexia com a vida de São Francisco de Assis. Como ele passava noites em oração pedindo a luz do alto para captar a vontade de Deus e porém prática. Sempre com os ouvidos atentos, ele clamava Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Amém. Amém e aleluia.